Paulo Pouzonoff, alguns assuntos para tratar, mas antes da gente falar sobre essa possível aliança entre Lula e Alckmin, que é um dos assuntos do momento, eu queria comentar com você essa declaração do vice-presidente do PT, que diz que Dilma não tem mais relevância eleitoral. Você concorda? É curioso, né, Caterina? A gente estava aqui assistindo a reportagem e estava pensando, será que eu voltei no tempo? A última vez que um grande encontro entre Lula e Dilma teve algum tipo de relevância política foi por áudio, na verdade, quando o ex-ministro, na verdade, na época ele era juiz, Sérgio Moro divulgou aquele áudio da Dilma lá, do Bessias, né, aquele famoso áudio do Bessias entregando um documento para o Lula, para o Lula não ser preso. Realmente é um encontro que não tem nenhuma relevância, a Dilma não tem nenhuma relevância política, eu acho que as urnas deixaram claro isso em Minas Gerais em 2018, ela despontava ali, aparecia nas pesquisas em primeiro lugar, para surpresa de muita gente, inclusive a minha, mas no final das contas os mineiros agiram com sabedoria e descartaram a ideia de Dilma senadora. A Dilma é um problema e será um problema para o PT durante as eleições de 2022, afinal de contas a Dilma foi responsável por uma tragédia econômica, e ela foi empichada, a gente não pode esquecer disso, ela é aí, junto com o Fernando Collor, depois da redemocratização, a segunda presidente a ser tirada do cargo por força do Congresso. É um grande problema para o PT. Agora é curioso, né, a Dilma não arreda o pé, ela não quer um PT moderado e essa união com o Geraldo Alckmin, na teoria é para criar aí uma chapa de esquerda moderada, mas a gente também não pode esquecer que quem se manifestou sobre políticas econômicas de um eventual governo Lula foi Guido Mantega, ex-ministro de Dilma. Então ela está, eleitoralmente, eu acho que ela realmente é carta fora do baralho, mas nos bastidores, né, a gente sabe que existe esse poder residual, afinal de contas a gente está falando de uma ex-presidente. Certo, e agora falando então sobre essa possível chapa, né, aí entre Lula e Alckmin, pelo que parece então a ex-presidente Dilma não é a favor dessa aliança, tudo indica que ela vai acontecer, o fato é que é uma aliança muito criticada aí, né, a gente lembra até algumas declarações, né, Ciro Nogueira chegou a dizer que seria um cruzamento de porco e espinho com capivara, quer dizer, dois políticos com perfis muito diferentes e, e aí, Pouzonove, será que essa aliança vai sair ou não vai? É, Catarina, tem que ver agora se o Alckmin vai querer essa aliança, né, nas últimas semanas, o PT, Lula, Glaze, Hoffman, eles subiram o tom aí, propuseram, voltaram com essa ideia de um PT verdadeiramente revolucionário, e se a ideia é chamar Alckmin para propor um PT, um Lula moderado, como foi lá em 2002 com a carta ao povo brasileiro, quero ver se Geraldo Alckmin vai querer realmente, se a sede de poder dele é tanta, a ponto dele querer realmente se prestar a esse papel, que foi papel lá em 2002 de José de Alencar, né, atraiu o empresariado também, a elite brasileira, com essa ideia aí de um governo menos ideológico, menos revolucionário e mais pragmático. Resta saber se Geraldo Alckmin vai querer, a essa altura do campeonato, com essas declarações aí de que o ex-presidente Lula pretende revogar a reforma trabalhista, por exemplo, se ele vai querer continuar nessa canoa que eu acho que é furada. Dez horas.